Música Nem lágrima nem dor Só uma ponta de mágoa sem rancor Tenho novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Bairro fuga da ilusão Mais ou menos quinto andar Telefone não, nem lágrima Nem lágrima de dor Só uma ponta de mágoa sem rancor Tenho novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Bairro fuga da ilusão Mais ou menos quinto andar Telefone não E se acaso você me inscrever O meu cérebro é duzentos e tal Passe bem, vou seguindo o normal Por enquanto é que eu tinha a dizer Sinto muito e eu não pude atender Pra que só pertence-se a você O coração não sente o que olhar, não vê Nem lágrima nem lágrima, nem lágrima de dor Só uma ponta de mágoa sem rancor Só uma ponta de mágoa sem rancor Tenho novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Bairro fuga da ilusão Mais ou menos quinto andar Telefone não E se acaso você me inscrever O meu cérebro é duzentos e tal Passe bem, vou seguindo o normal